Olá pessoal, bem-vindos a Pais Adolescentes. Estamos aqui com mais um episódio de essa família linda tomando cafezinho da manhã aqui, gente, tem esse gelo. Hoje tá congelante, tá muito frio mesmo, eu acho que eles nem vão aguentar ficar aqui muito tempo. Mas enquanto eles comem, gente, olha só a Mila já morrendo de frio, eu vou falar uma coisinha pra vocês. Os pais da Mila, eles estão aqui hoje pra dar uma notícia muito legal, que o apartamento deles ficou pronto, tá? Porque vocês sabem que perdi o apartamento. Mas, gente, eu fui lá e reconstruí do zero, porque vocês gostaram muito desse AP, vocês queriam fazer o download e tal, eu falei que eu ia disponibilizar. Então, hoje eu vou disponibilizar pra vocês a reconstrução que eu fiz e eu vou mostrar como ficou. Então, a gente vai pra lá daqui a pouco visitar o AP, ver como ficou, algumas mudanças e tal. E logo, logo, nossos Sims vão estar morando lá novamente, tá? Gente, a Mila saiu correndo aqui pra se aquecer. Eu queria que ela ligasse o termostato aqui fora, mas eu não sei por que que ela não tá vindo. Acho que ela vai vir agora, ó, ligar. Vamos ver se funciona. Eu não sei se funciona ao ar livre. Eu espero que sim, né, gente? Deixa eu abaixar as paredes. Ela vai vir. Vamos ver se ela vai ligar. Ela não tá ligando, gente. Acho que não tá dando pra ela passar. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. A barraca tá impedindo a Mila de vir aqui. Deixa eu teletransportar ela pra cá. Ai, Mila, quando eu te transporto pra lá, você para de ir lá, menina. Vamos ver se ela liga, gente, o termostato. Eu não sei se ele vai funcionar aqui pelo lado de fora. Acho que não vai, gente. Mas tudo bem, o aniversário deles estão chegando, tá? Tá todo mundo com frio aqui. Tá muito frio. Vamos se aconchegar. Ai, não é se aconchegar. Eu vou colocar ela, gente, pra adicionar aqui combustível. E eu vou colocar eles pra se aquecerem aqui na fogueira. Mas eu acho que não vão ver se vai dar certo. Acho que é porque o fogo tá baixo, né? Mas então, continuando. Logo a gente vai estar de novo no nosso apartamento. Porque assim, eu queria, gente, ficar aqui mais tempo, tá? Aqui no nosso acampamento. Mas, gente, o que acontece é que aqui a gente não pode fazer quase nada. A gente não pode sair desse lote pra visitar outros lotes. A gente tem poucas interações aqui. Às vezes aparecem algumas pessoas e tal. Mas, enfim, não tem muita coisa pra fazer aqui. E nós precisamos seguir com a vida, tá, gente? A gente precisa seguir com a vida desses Sims. Então, a Mila e o Jesse precisam se casar. Eles já fizeram uma despedida de solteiro, tá? Então, é isso. A gente precisa seguir com a vida. Então, pra vocês não falarem que eu estou fazendo coisa doida na gameplay e voltando e isso e aquilo. Já estou explicando que amanhã vamos estar de volta ao nosso apartamento. Faz de conta que o tempo passou, que ficou tudo pronto, que nós ficamos aqui por um tempo, tá? E é isso, tá, gente? Tô avisando já pra vocês não acharem que eu que tô fazendo confusão e doideira aqui na gameplay, tá? Então, ok. Agora que a gente já tá aqui, tá todo mundo já comeu, ó. Eu vou... Isso aqui não tem como guardar, tá, gente? Mas eu vou colocar no inventário aqui da Mila, que ela leva pra lá. No apartamento ela guarda na geladeira. Então, agora a gente vai com os nossos pais visitar o nosso antigo AP. Quer dizer, nosso apartamento pra ver como que ele está. Chegamos, pessoal. Chegamos, ó. O prédio tá aqui, tá? Cobertura é lá em Simão. Tá bom? É aqui. A gente daqui a pouco vai subir. Mas é óbvio que nós não poderíamos deixar de brincar aqui na neve um pouco, né, gente? Já que aqui tá super nevado. Lá no acampamento ainda não tava desse jeito. Então, a gente tá aqui brincando com a bebê. E, gente, olhem só isso aqui. Olhem só isso aqui, gente. A Mila já tá no segundo trimestre de gravidez. E não sei o que aconteceu, que a barriga não apareceu, gente. Deve tá bugado, alguma coisa assim. Mas eu vou tentar dar a notícia aqui pro Jesse, que estamos grávidos novamente. Gente, eu vou dar a grande notícia aqui pro Jesse. E depois eu vou dar também a grande notícia para os pais da Mila. E aí a gente vai subir lá pra cima, tá? Eu nem sei aonde eles vão, gente. Gente, esses dois são muito doidinhos. Eles deixam a neném aqui, tá, gente? Sozinha. Vamos ver a reação dele. Gente, eu acho que ele gostou. Olha só, ele ficou contente que vai ser papai novamente. Eles estão amadurecendo, né, gente? Envelhecendo também. Então, o Jesse já tá mais homenzinho. Então, agora ele fica mais contente ainda com um bebê. Então, vamos subir lá pra cima pra gente ver o apartamento, tá? Vou colocar esse pra subir. Eu nem sei como faz, gente. Vou colocar vim aqui em conjunto. Vamos vim pra cá em conjunto, tá? E vamos seguir pra ver. Eles já vão aparecer lá em cima, né? Porque, infelizmente, não tem aquela animação de elevador, né, gente? Seria legal se tivesse uma animação de elevador, ele subindo no elevador e tal. Seria bem legal, olha só. Já subimos aqui pra cima, ó. A Mila já apareceu aqui, magicamente. Então, tá, gente. Olhem, os pais dela já estão aqui. E eu não sei por que que não veio a bebê. Ela tá usando a fralda. E vou colocar ela pra vim pra cá também, gente. Será que ela ficou lá embaixo? Olha só, a Mila trouxe um hambúrguer do acampamento no inventário. Ela tá comendo ali. Vamos entrar. Então, vamos entrar. E, gente, o apartamento... Ó, eu vou mostrar pra vocês a cobertura, né? Onde a gente mora, paga aluguel e tal. Ela tá exatamente como era a outra. Só que tá coberta por neve. Então, aqui não vai dar pra vocês verem os detalhes. Mas, quando vocês baixarem... Pera aí. Quando vocês baixarem, vocês vão ver os detalhes, tá? As únicas coisas que tem de diferente aqui é que eu criei mais um cômodo. E eu mudei aqui no fundo, olha só. Criei mais um cômodo. Eu modifiquei aqui, até porque eu não tava conseguindo fazer como era antes. Até aqui, ó. Esse telhado, vocês vão ter que ajeitar. Porque eu esqueci. Eu já upei a casa assim. E vocês ajeitem aí, tá, gente? Aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Deixa eu dar play enquanto isso. Eu decorei assim de Natal. Porque amanhã a gente vai fazer o Natal aqui. Então, eu não encontrei a mesma TV que eu usei. Eu não encontrei vários enfeites que eu tinha usado. Então, eu coloquei esses aqui. E, gente, vocês acreditam que eu reconstruí? Tá tão parecido que não dá pra entender. Tipo assim, que eu reconstruí. Parece que, né? Que parece que não. Mas sim, eu reconstruí olhando pelo último vídeo. E ficou igualzinho, ainda bem. Aqui, ó. Essa parede também tá faltando tinta. Vocês vão ter que ajeitar algumas coisinhas por aí, gente. Que não deu pra mim ver isso antes de upar a casa. Então, a coisinha tá praticamente igual. Só a cadeirinha que eu tenho que pôr aquela que era antes. Que era de conteúdo personalizado. O quarto da bebê eu coloquei a caminha de bebê. Depois, quando ela virar criança, a gente troca. E tem algumas coisinhas diferentes aqui também. Mas, de fecho de conta, aqui a casa teve uma reforma. O Jesse e a Mila quis colocar algumas coisas também que deixassem mais com a cara deles, né? Esse corredor tá igual. Aqui, o banheiro eu diminuí e modifiquei, tá? O banheiro ficou mais simples. Por quê, gente? Eu criei um novo quarto aqui. Porque, como vocês viram, a gente vai ter um bebê. E olha só essa criancinha chorando. E ninguém tá vendo isso. Colocar a Mila pra ir treinando. Então, aqui vai ser o quarto do nosso novo bebezinho, tá? E aí, já vai com esse quarto a casa também. Bem simplesinho. Não tem decoração nenhuma. Porque ainda a gente vai decorar. Aqui, o quarto do casal. Tá só um pouquinho diferente. Mas, basicamente, a mesma coisa que antes, né, gente? E aqui, que não dá pra ver muito bem. Tá coberto por neve. Mas, tá praticamente igual. A gente tem que arrumar um animalzinho. Pra gente cuidar, né? Aqui, o estúdio do Jesse tá também praticamente tudo igual. Só mudei aqui algumas estantes. Que eram diferentes e tal. O estúdio da Mila. E a nossa estufa. Então, foi assim que ficou a reconstrução, gente. Eu nem sei como eu tive coragem de fazer isso aqui novamente. Porque eu confesso pra vocês que eu tava muito sem coragem. Mas, como vocês pediram demais, eu fiz, tá, gente? A reconstrução. Olha a Mila aqui, batendo um papo com os pais. Onde você tava, Jesse? O que o Jesse tava fazendo? E eu quero saber cadê a nossa pequena. Gente, a nossa bebê tá aqui fora. Meu Deus do céu. Tá aqui fora. Eu vou colocar o Jesse pra vir buscar ela. Pegar ela no colo. Porque, meu Deus, olha só como eles são desnaturadas. Deixa uma menina aqui, ó. Gente, olha o tamanho dessa cidade. Se alguém sequestra. Ninguém nunca mais vê. Ó, o Jesse tá até demorando pra vir. Vou ficar aqui de olho, gente. De olho. Não aconteceu nada de mal com a pequena Julia, tadinha. Esqueceram ela aqui. Ó, o Jesse apareceu. Já vai pegar ela no colo. E, gente, ignora esse bug aí no cabelinho. Porque, não sei, acontece daí mesmo, tá? E aí, vão subir. Aí, vai subir com ela no colo. Aí, sim. Olha só, gente. Ele tá muito feliz com a grande notícia. Isso é bom. Ih, gente, ele não foi, é? Por que que ele não foi, gente? Gente, não sei o que tá acontecendo. Vamos pegar no colo de novo e colocar pra subir. Vamos ver se ele vai subir com ela. Senão, vou ter que colocar os dois separados. Socorro. Vai, Jesse, por favor. Realiza a tarefa direito. É, aí. Foi. Ótimo, gente. Perfeito. Olha a mãe da Mila já vendo as cartas. Então, gente, como eu falei, o pai e a mãe da Mila, eles estão passando um tempo aqui. Então, eles estão morando aqui, tá? E eles vão ficar até o fim de ano. Ano novo. Isso aí. Eles vão ficar aqui com a gente pra gente comemorar esse fim de ano com a família, né? Porque, já que a gente não tem mais amigos, perdemos os amigos, então, pelo menos, a família tem que estar perto. A gente precisa fazer novas amizades também. E eu vou tentar fazer isso, tá, gente? O quanto antes. Eu quero ver se tem alguma interação. Ah, vamos acender a árvore, gente. Sei que ainda não é o Natal, mas já é. Quer ver? É depois de amanhã. É depois de amanhã aqui no jogo, tá? Então, eu já vou acender a árvore. E eu posso acender a árvore com alguém. Vou colocar com o Jesse. Vamos ver. Como que é essa interação. Vamos ver, gente. Porque eu nunca vi. Ó, o Jesse tá lá conversando com os bebês. Ai, gente, eu queria decorar, mas eu acho que a gente não pode ir em apartamento. Ai, que triste. Mas tudo bem, nós já temos aí uma decoraçãozinha aqui. E olha os dois falando aqui da árvore de Natal. Olha que árvore linda que a gente sonhou por muito tempo em ter na nossa casa. Eu vou deixar aqui termostato pra mais quente, porque hoje tá muito frio. E, gente, eu queria muito colocar a Mila pra cozinhar alguma coisa aqui nessa casa. Só que ela não vai poder fazer isso, porque senão os pais dela vão reclamar. Certeza. Certeza que eles vão reclamar, porque são donos da casa e a gente não tá morando aqui. Então, pelo menos eu vou guardar esse hambúrguer pra não estragar. E deixa eu ver aqui o que estamos precisando. A bebê já tá precisando dormir. E é, gente. Eu sei que vai dar polêmica se eu colocar ela pra dormir aqui, tá? Então, a gente já fez o seguinte. Eu vou deixar a bebê aqui em cima. E eu vou colocar ela pra tirar um cochilo aqui. No sofá. A gente não tem como tirar o cochilo. Gente, não tem. Eu vou colocar ela pra dormir aqui, então, mesmo assim, tá? Acho que vai vir uma reclamação aí dos donos da casa. Mas a gente vai ignorar. A gente vai ignorar. E o Jesse e a Mila vão descer aqui pra... A gente vai fazer algumas atividades aqui, ó. Precisamos conhecer umas pessoas. E eu preciso também que o Jesse venha tocar aqui, gente. Eu vou colocar ele pra se apresentar. Ai, a gente precisa ter um instrumento, né? Eu acho que eu não posso pegar o que tá aqui na sala. A Mila e o Jesse já chegando aqui embaixo. Já tá à noite. Queria que ele se apresentasse, mas a gente precisa de um instrumento. Eu não tenho. E não tem como eu colocar no inventário dele. Nossa, gente. Não tem... Gente, não tem nada pra fazer aqui. A neve tá cobrindo tudo. Não dá. Ai, meu Deus. Tá, vamos conversar com esse pessoal que tá aqui, ó. Eu vou vir aqui e dar autógrafo. Porque ele é famosinho, né? E a Mila vai vir aqui e, sei lá, cumprimentar isso aqui, ó. Vamos colocar uma comentação amigável. Quem que é esse, gente? Quem que é esse seu? Olha o rosto que se esconde por trás dessa blusa. Vamos fazer amizade aqui com esse povo, tá? Porque a gente precisa ter amigos. A gente tá sem amigos. Ixi, a Mila tá com fome já, gente. Esqueci que ela tá grávida. Ó, a Mila tá com dificuldade pra vir interagir. Ela tá vindo agora. Tá vindo. Eu vou colocar o Jesse pra comprar verduras. Ah, gente. Acho que verduras não é o que eu quero. Não é o que eu quero verduras. Tira. Eu vou colocar ele pra pedir bebida aqui, ó. Um chá de camomila. Vamos pedir um chá de camomila. E a Mila também. Tá precisando comer alguma coisa. Então, vamos pedir aqui um chá de camomila também. Pra acalmar os nervos dessa gravidez. Olha as luzes. Ainda bem. Se acenderam. E eu vou tentar fazer amizade aqui com essa galera. Vamos ver o que vai rolar. Vou fazer uma apresentação amigável. Porque a gente vai vir morar aqui. Precisamos de novos amigos, né? Pra convidar pro nosso apê. Quem sabe fazer festa. Tem o casamento. Então, eu vou colocar aqui pra fazer amizade com todo mundo. Tá? Todo mundo mesmo. Ih, gente. Não tá dando não, hein? O que será que tá acontecendo? Será que é porque tá conversando com muita gente? Não sei. Não entendi. Não entendi o porquê. Ó. Vou dar a grande notícia. Falar que tá grávida. Olha só. Tô grávida. É meu segundo filho. Sabia que a senhora tem filhos? Quantos anos que a senhora tem? Sei que é muito feio perguntar a idade dos outros. Mas tudo bem. Aí eu vou alegrar o dia. Ai, gente. Olha só. Ela falou. Nossa, que legal. Mas você é doida, hein? Eu não dou mais pra essas coisas, não. De ter filho. Vou me apresentar aqui também. Ó. O Jesse tá muito calado. Jesse, vem dar autógrafo. Você precisa de pontos de fama. Dar autógrafo. Abraçar o fã. Esse aqui também. Tirar selfie. O Jesse, gente. Só vai na base da fama, né? Eu vou dar autógrafo também. Pra todo mundo aqui, ó. Vou até cortar. Esse balão. Pra ele ir. Pra ele ir interagindo. Enquanto isso, a vida tá batendo papo aqui com essa senhora aqui. Pedindo uns conselhos aqui de gravidez, ó. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui pra conhecer. Ó. Apareceu outra pessoa aqui. Vamos dar oi. A gente vai dar oi pra todo mundo. Ela é materialista. Então ela vai gostar de saber que a gente mora naquela cobertura ali. E essa que passou aqui toda rebolandinha. Deixa eu falar oi pra ela também. Olha, gente. O Caleb. A gente tem a graça de encontrar o Caleb em todos os lugares nesse jogo, né? Isso é legal. Mas eu acho que é a primeira vez aqui na família da Mila, né? Não sei. Ó, a Mila tá batendo um papo com uma galera, gente. Olha o tanto de pessoas que ela tá conversando ao mesmo tempo. Essa garota é muito desenvolvida. Acho que a gente já sabe pra quem a Júlia puxou. Enquanto isso, o Jesse tá aqui muito desconfortável querendo ir no banheiro. Vou abraçar o fã. Vou colocar pra ir no banheiro. Porque deve ter o banheiro público, né, gente? Por aqui. Olha, ele vai dar autógrafo. Que legal. Então vamos colocar ele pra ir. Gente, o que que é isso? O gesto gentil de Jesse assinar autógrafo fez com que ele adquire-se uma fã obcecada. O único objetivo de vida dessa fã é dizer a Jesse o quanto ela ama e adora. Ih, gente. Ele ficou obcecado por nós. Não vou ler tudo aquilo lá, não. Ai, gente. Não tem como o Jesse no banheiro. Eu acho que aqui não tem banheiro público. É isso? Porque eu tô clicando ali e não vai. Tem sim aqui, ó. Vou colocar pra usar. Porque senão vai fazer nas calças. Na frente das pessoas não vai dar certo. Não vai dar certo isso não. Enquanto isso, a Mila tá aqui batendo papo com mais gente. Ó. Fizemos amizade com mulheres. Gente, essa aqui é a Nancy. É a Nancy ou Nancy, eu não sei. E eu percebi que os nossos Sims estão sem o negocinho que vai na cabeça. Pera aí. Bom, gente. Eu tinha tirado aqui o Pum Blob pra fazer uma foto. Já coloquei. Essa aqui é a Nancy mesmo, tá? Vou elogiar sincero. O que é isso aqui, gente? Isso aqui será que é um bug? Não tô entendendo. Então, como a Mila tá com fome, eu vou comprar aqui verduras também. Porque aí, quem sabe, ela pode comer verdura, né? Vamos comprar uma verdurinha. Que aí eu acho que mata a fome. Ó, a nossa bebê tá muito furiosa aqui na casa dos avós. Porque ela tá com fome, tá com sono, tá com tudo. Então, deixa eu ver se dá pra ela pedir comida. Vamos pedir ajuda. Ai, gente. Não dá pra pedir comida. É necessário um cadeirão, mas já tem. Ih, gente. Bugou. Olha isso. Bugou o negócio das verduras. Agora, não vamos pedir verduras. Deixa eu pedir ajuda, então. Fraldo, por favor. E depois eu vou pedir ajuda aqui. Hora do banho. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se a vovó vai ajudar. Porque, tadinha, gente. Gente, os Sims estão todos bugados. Vocês estão vendo? Socorro. Olha isso. É essa casa aqui, gente. De conteúdo personalizado, com certeza. E eu preciso, inclusive, retirar alguns CPs do meu jogo. Deixar só o da casa, né? Então, é bom que vocês, antes de instalarem essa casa no jogo, passem aí o bat-fix, tá? Não sei como é que se fala direitinho, mas pra corrigir alguns erros que devem ter nessa casa. Gente, quem que é esse aqui? Ó. É um fome secado. Gente, ele invadiu a casa dos pais da Mila. Vê se pode. Um negócio desse. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu vou falar pro Jesse vir aqui. Ai, não tem como. Ó, o bebê, gente. Ela não deixou... Meu Deus, ela não deixou a vó dar banho por completo. Vou colocar ela pra dormir aqui, tá, gente? Ai, meu Deus. O Jesse, de novo, com esse negócio de fanático por telefone. Não vai durar muito, tá? Eu vou colocar a bebê pra dormir aqui. No quarto. Eu acho que vai vir aquela notícia lá que eles estão achando ruim. Mas tudo bem. Olha o pai da Mila comemorando alguma coisa aqui que a gente não sabe o quê. E olha essa vista, gente. Como é maravilhinda a vista aqui de cima. Olha. Eu amo, gente, essa vista aqui. Vamos ver se a bebê vai dormir. E eu acho que eles vão achar ruim, mas a gente não liga. A gente não liga. Olha, gente. Não acharam ruim, não. Então deixa a bebê dormindo aí. Ai, acharam ruim, sim. Durou pouco a felicidade, tá? Ai, meu Deus. Lá vem ela acordar, criança. Tá, gente. Tudo bem. Erros técnicos aqui. Isso acontece mesmo. Mas logo já vai ter acabado tudo isso. Porque a gente já vai se mudar pra cá, tá? Então eu vou trazer o Jesse e a Mila pra morar aqui. No próximo episódio já vamos estar morando aqui. E vamos estar nos preparativos para o fim do ano. Eu queria muito que eles expulsassem esse fã aqui, ó. Isso aqui eles não expulsam. Eles não reclamam. Mas estão reclamando que a nenêzinha tá dormindo, gente. Pelo amor, né? Dá licença. E olha só. A Mila continua nos bate-papos aqui. Eu vou me apresentar pra essa aqui também. Eu vou fazer uma apresentação amigável para a Summer. E, gente, eu acho que eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Porque acredito eu que já está muito grande, tá? O vídeo de hoje foi só pra vocês verem mesmo o apartamento. Como ficou novamente. Que eu reconstruí. Avisar vocês que nós vamos mudar pra cá. Pra que vocês não tomem um susto logo de cara. E a gente aparece nesse apartamento novamente, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Passe lá no blog pra vocês baixarem essa casa. Essa cobertura. Tá? E eu espero que vocês gostem muito de jogar nela. E espero que vocês também gostem de nos acompanhar aqui. Na jogada dessa casinha nova, tá, gente? Super beijo pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho